Estamos todos felizes, mais uma vez dizemos, por aqui nos encontrarmos e queremos estender os nossos cumprimentos de boas-vindas a todos aqueles que aqui se encontram e aqueles que também nos seguem através da internet e acompanham estes serviços desejando que, nos lares ou nos locais onde se encontram possam também louvar o nome do Senhor e exaltá-lo. 40 ligações neste momento, amém. Temos 40 ligações, portanto são 40 famílias que estão ligadas a nós através da internet. Se fizéssemos uma média de duas pessoas por família, temos pelo menos mais 80 pessoas ou seja, temos uma segunda igreja que está ligada a nós e acima de tudo esperamos esteja ligada a Deus, que todos vós possais sentir nos vossos corações a presença de Deus. Encontramos aqui na tribuna um grupo de pessoas, hoje com o privilégio de termos entre nós o nosso pastor, o pastor Rui Bastos, que tem a seu cargo a responsabilidade da mensagem e por isso dentro de instantes nós lhe vamos dar oportunidade. À vossa esquerda, o nosso estimado diácono Daniel Rodrigues, que é bem conhecido de todos e que hoje colabora intensamente aqui nas atividades da tribuna. Ao seu lado encontra-se a nossa irmã Valentina. A nossa irmã Valentina é diaconisa e é irmã da irmã Liuba. Isto para que as coisas estejam bem localizadas. Valentina, muito obrigado pela tua presença e que Deus te possa abençoar, bem como a tua família. Valentina está longe da família e de vez em quando tem saudades, não é? Muito bem. Depois, a seguir ao pastor, encontra-se a nossa irmã Cristina Bastos. Bastos diz-vos alguma coisa? Muito bem, é cunhada do pastor Rui Bastos, ou seja, é esposa do pastor Daniel Bastos. E estamos muito gratos porque a irmã Cristina hoje acedeu a estar conosco aqui na tribuna e participar no programa, conforme já constataram. Ela faz-se acompanhar da sua filha, Daniela Bastos, mas que já não é visita. A Daniela já é membro da nossa Escola Sabatina. Ela frequenta a classe de jovens, mas nunca nós pudemos dar assim um abraço em público, por isso fazemos-lo hoje, está bem, Daniela? Que tu te sintas bem e que o Senhor possa preencher o teu coração. E, sem mais delongas, vamos dar a oportunidade ao pastor Rui Bastos para tomar a palavra e dividir o pão da vida connosco. Obrigado, Emmanuel. E o gentil cavalheiro que vos dirigiu a palavra foi o irmão Emmanuel Esteves, ancião desta igreja. Meus prezados, um sábado abençoado a todos. É um grande prazer estar neste bonito dia convosco. É verdade que sentimos algum frio, porque o clima mudou significativamente nesta semana, mas é bom podermos estar aqui e sentirmos, sobretudo, a alegria de estarmos juntos e também o conforto de nos encontrarmos em família. Nesta manhã eu gostaria de, antes de irmos ao estudo do texto bíblico, contar uma história para as crianças, mas vou precisar também da ajuda dos adultos. Isto quer dizer o seguinte, cada criança deverá estar perto de um adulto de referência. Pode ser o papá, a mamã, pode ser os dois, pode ser o avô, a avó. E vou precisar que nós formemos aqui, entre as crianças e os adultos, possamos formar uma equipa. Porque acontece o seguinte, esta história hoje vai ter algumas perguntas ao longo da narrativa e eu vou precisar que os adultos me ajudem a, de alguma forma, controlar as respostas certas a cada uma das perguntas que eu vou fazer. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, cada menino, cada menina que está junto do seu papá, da sua mamã, do avô, da avó, de um tio, de um amigo, vai dizer ao adulto que estiver perto dela a resposta quando eu fizer a pergunta. Está bem? Vamos fazer desta forma? Estamos todos preparados para isso. Então vamos dizer ao adulto que está perto de nós qual é a resposta à pergunta. Eu vou esperar alguns instantes, depois darei a resposta e vou pedir que os adultos vão contando nos dedos das mãos as respostas certas. Ok? São cinco perguntas que vou fazer e vamos ver quantas perguntas é que vamos acertar. Ok? Prontos para começarmos? Ok. A história de hoje é a respeito de um homem que era pastor. Como pastor, ele cuidava de ovelhas, de cabras, tinha uma série de animais e ele vivia no deserto. Esta história aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Ele cuidava das suas ovelhas e estava perto também de uma montanha, uma montanha bastante alta. Quando a certa altura, este homem, cuidando das suas ovelhas, apercebeu-se que na encosta da montanha alguma coisa estranha tinha acontecido. Ele olhou para as ovelhas, viu que estava tudo em ordem, resolveu ir até aquele lugar para constatar se aquilo que ele estava estava a ver realmente era alguma coisa, enfim, não era um grande acidente ou se não era alguma coisa assim muito séria. Este homem estava a ver que se tinha formado um pequeno incêndio. Era um arbusto que estava a arder. A primeira pergunta é qual é o nome do personagem da nossa história? Diga um adulto que está perto de vocês. Aqueles que responderam Moisés acertaram. Então já pode contar uma. Muito bem. Moisés foi até aquele arbusto que estava a arder, mas ele percebeu-se de uma característica muito interessante, é que o arbusto, embora estivesse em chamas, não se consumia. Quando em determinado momento ele se aproximou, ouviu, para maior estranheza dele, que do arbusto em chamas vinha uma voz forte, poderosa, que chamava o seu nome e o advertia de que ele não deveria avançar mais e que inclusive deveria tirar os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que ele estava era um território santo. A história bíblica continua a dizer-nos que Deus chamou Moisés para lhe dar uma responsabilidade. E Deus começou dizendo, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho acompanhado os problemas que o povo está a viver lá no Egito. Segunda pergunta. Qual era a nacionalidade de Moisés? Digam ao adulto que está perto de vocês. Aqueles que responderam que Moisés era hebreu ou israelita, acertaram. Continuando a história. Moisés, naquela altura, já não era propriamente um jovem. Já tinha passado alguns anos a morar no Egito e agora estava há alguns anos também a morar ali no deserto, no deserto onde ele apacentava as suas ovelhas. Terceira pergunta. Que idade tinha Moisés àquela altura? Terceira. Aqueles meninos que responderam que Moisés tinha 80 anos, acertaram. Ele já tinha passado 40 anos no Egito e agora estava a passar, tinha terminado de passar mais 40 anos no deserto, que se chamava, quarta pergunta, como se chamava aquele deserto? Agora é um pouquinho mais difícil. Muito bem. Os meninos que responderam que aquele deserto se chamava o deserto de Midian, acertaram. Muito bem. E a montanha? Como é que se chamava a montanha? Sabem? Esta é a quinta pergunta. Como se chamava aquela montanha onde Moisés viu a sarça a arder? Mas que não se consumia. Os meninos que responderam que se chamava Sinai ou também Monte Oreb, acertaram. Porque esta montanha era conhecida por estes dois nomes. Bom, e agora uma última pergunta. Uma pergunta de, como se costumava dizer no Brasil, de Lambuja. uma pergunta, uma pergunta assim, bônus. Em que livro da Bíblia está contada a história de hoje? Os meninos que responderam que estava no livro de Êxodo, acertaram. Muito bem. Ok? Bom, e agora então vamos convidar os adultos a que possam abrir a sua própria Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 4, porque a história era, na realidade, a história que vimos era apenas a introdução para o grande tema da meditação espiritual desta manhã. Êxodo, capítulo 4. Moisés, ao ser convidado por Deus para ser o libertador do povo de Israel do Egito, da opressão que estavam a viver no Egito, ele tentou por cinco vezes fugir de Deus. Na realidade, quando Deus disse a Moisés, Moisés, tu serás o instrumento que eu vou usar para libertar o povo de Israel, Deus, ao colocar esta missão nas mãos de Moisés, ele disse, encontramos isto no verso 11 do capítulo 3, Moisés disse, ó Senhor, quem sou eu para ir ao Egito e libertar o povo de Israel da mão do faraó? E no verso 12 nós vamos encontrar Deus fazendo uma promessa fantástica quando ele disse a Moisés, certamente eu serei contigo. E nós poderíamos imaginar que Moisés poderia ficar tranquilo e sereno, bom, agora Deus vai estar comigo, não vai haver mais nenhum problema, mas Moisés tinha um medo pavoroso do Egito. Ele tinha passado no Egito alguns bons momentos na sua vida, mas também tinha vivido uma experiência que não lhe dava vontade nenhuma de regressar ao Egito. E todos nós conhecemos esta história. Moisés, num determinado momento de fúria, matou um egípcio, um capataz, um oficial do reino e isto fez com que Moisés tivesse que abandonar o Egito e refugiar-se no longínquo deserto de Midian, aonde haveria de passar 40 anos. Segundo Ellen White diz, desaprendendo muitas das coisas que havia aprendido no Egito, muitas das sutilezas e do requinte da cultura egípcia, ele teve que desaprender neste ambiente e agreste do deserto de Midian, para se transformar no homem que Deus precisava que ele fosse, a fim de cumprir o grande, a grande missão da sua vida, de ser o libertador do seu próprio povo. A Bíblia diz-nos ainda que Moisés agora, ele tenta mais uma vez fugir de Deus e ele diz, Senhor, quando me aparecer, quando eu estiver diante do povo e eles me perguntarem qual é o teu nome? Que nome é que eu direi? E Deus então diz-lhe, Moisés, diz ao povo que o meu nome é, eu sou o que sou. Este nome aparentemente enigmático simbolizava tão simplesmente a grandiosidade de Deus e o fato de Deus ser incomparável. Todos os deuses egípcios tinham nomes de rios, como era o caso do deus Nilo, ou de astros, como era o deus Ra, que representava o sol, ou de animais, como era, por exemplo, o deus Oros, que era representado com a cabeça de falcão. Os egípcios adoravam cerca de 600 deuses e outras divindades menores. Cada um destes deuses tinha um nome. Seria estranho Moisés vir da parte do deus a quem o povo de Israel sempre havia adorado, mas que também diga-se de passagem, há algum tempo a adoração ao verdadeiro deus tinha perdido um pouquinho o seu prestígio porque o povo estava à espera de uma libertação da parte de deus e aparentemente o senhor não se movia no sentido de libertar o seu povo, de maneira que o povo hebreu, como escravo, durante tantos anos ali a sussurrar debaixo da opressão egípcia, muitas pessoas estavam em dúvida se realmente este deus realmente existia. Parecia que a cultura egípcia era demasiado grande e ostentosa que eclipsava por vezes a crença no verdadeiro deus, fazendo com que aquelas pessoas que mantinham uma fé simples num deus que eles acreditavam ser o deus de Abraão, o deus de Isaac, o deus de Jacó, mas que talvez já não lhes dissesse muito mais, passadas tantas gerações, não fosse um deus tão próximo. É por esta razão que deus vai dizer, diz ao povo, eu sou o que sou. Eu não posso ser comparado com quem quer que seja. Eu não me pareço com o sol, embora seja o criador do sol. Eu não me pareço com os animais, embora tenha dado aos animais a glória e a força na qual os seres humanos olham e admiram nestas criaturas. Eu não posso ser comparado com o caudaloso rio Nilo, porque sou eu que apesar de tudo forneço a água e os nutrientes a este rio. Eu não posso ser comparado com nada porque eu sou o que sou, diz Deus a Moisés. E agora então nós chegamos ao capítulo 4. E no capítulo 4 nós vamos encontrar justamente uma interpelação da parte de Deus a Moisés. E queridos amigos, nunca esqueçamos disto. Se uma história está contada na Bíblia é porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo. As histórias não permaneceram na Bíblia por milênios a fim de meramente satisfazerem a nossa curiosidade a respeito do que aconteceu no passado. As histórias que estão contadas na Bíblia têm um propósito. Deus preservou pela sua misericórdia e pela sua providência cada uma destas histórias porque elas têm lições a nos ensinar. Capítulo 4, verso 1 diz, então, mais uma vez nós vamos encontrar Moisés tentando fugir de Deus. Então respondeu Moisés e disse, eis que eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Verso 2, o Senhor disse-lhe, o que é isto na tua mão? Meus prezados amigos, na realidade esta ainda continua sendo a pergunta que Deus faz a cada um de nós. Desde os mais jovens, que estão aqui pelo meio, até aqueles que estão em plena força da idade, da sua vida agindo e atuando na sociedade como trabalhadores, como cidadãos ativos, influentes na nossa sociedade, ou aqueles que por condição de vida já se retiraram do mercado de trabalho, já estão agora numa posição mais, diríamos assim, de conselheiros do que propriamente de atores ativos na sociedade. Mas esta pergunta, queridos amigos, é feita a cada um de nós. O que é que tu tens na tua mão? E a resposta de Moisés é uma vara. Uma vara não era muita coisa. Na realidade, uma vara era tão simplesmente, meus prezados, um pedaço de madeira que não tinha nenhuma beleza. Outrora já tinha sido, quem sabe, uma haste de algum arbusto que tinha sido trabalhada pela força para que se tornasse, tivesse o formato adequado para a função que Moisés exercia. Mas a grande pergunta era o que é que Moisés iria fazer com aquilo que estava nas suas mãos? E sabe, meus queridos amigos, há uma pergunta que Deus ainda continua a fazer a cada um de nós. Quando nós olhamos para aquilo que temos nas mãos, os recursos, os bens, os talentos, aquilo que Deus, de alguma forma, usa para preencher a nossa vida, nós podemos achar que não é grande coisa. Com alguma frequência, algumas senhoras, quando recebem visitas em casa e mostram a casa aos visitantes, fazem questão, na sua modéstia, na sua humildade, dizer, bom, esta casa não é grande coisa. Mas, muitas vezes, nós temos a tendência a desmerecer aquilo que temos. Mas recordem-se de uma coisa, o que temos nos foi dado por Deus. E se foi dado por Deus, é um presente do Pai do Céu e é algo que deve ser valorizado. Não para a nossa honra, não para a nossa glória. Será que nós nos sentiríamos melhor se tivéssemos um palacete? Se tivéssemos um carro brilhante de novo? Não quer dizer que as coisas tenham um valor por aquilo que elas são, mas por aquele que nos as deu. E a pergunta que Deus nos faz é o que é que tu tens na tua mão? Deixem-me dizer-vos aqui uma coisa, queridos amigos. Os adultos que me ajudaram aqui enquanto contava a história, quantos daqueles que tinham uma criança ao seu lado viram o seu menino responder pelo menos três perguntas de forma correta? Podem levantar a mão. Ok? Eu estou a ver várias mãos. Muitos meninos responderam pelo menos três perguntas de forma correta. Sabem de uma coisa? Para os pequenos, para os meninos, para as crianças. Sabem de uma coisa? Tu podes pensar que não tens muita capacidade, não tens muitas coisas. Podes talvez pensar de que, ao ser chamado para servir a Deus, talvez tu não tenhas grandes capacidades. Mas tens uma coisa nas tuas mãos, que é algum conhecimento bíblico que demonstraste na história de hoje. Por isso as perguntas que hoje fiz ao contar justamente a história introdutória. Meus queridos amigos, muitos cristãos, tenho ouvido pessoas dizerem-me, pastor, eu não tenho grandes capacidades, eu não sei dar estudos bíblicos, eu não sei pregar, eu não sei fazer isto, não sei fazer aquilo. e olham para outros membros da sua congregação e dizem, ah, aquela pessoa sim, esta tem grandes talentos, tem grandes dons. Mas sabem de uma coisa, apresados amigos? Deus perguntou a Moisés o que ele tinha nas suas mãos, por uma razão muito simples. Ele tinha a intenção de fazer com que o Egito, de alguma forma, se dobrasse diante de um pedaço de madeira tosco, que era a vara de um pastor sem qualquer aparência. Deus não queria que os egípcios adorassem aquela vara, mas ele queria que através daquele simples objeto tosco e despretencioso, a mais poderosa nação do mundo daquele tempo pudesse entender que Deus pode fazer coisas impossíveis a partir de pessoas e de circunstâncias improváveis. Na realidade, queridos amigos, Deus quer nos mostrar que aquilo que nos parece impossível para Deus está plenamente ao seu alcance. Deixem-me dizer-lhes ainda uma outra coisa. Deus move-se no campo do impossível. O lugar de habitação de Deus é aquilo que nós consideramos inalcançável. Amém por isso? Aquilo que te parece impossível, querido amigo, é onde Deus começa a atuar na tua vida. E é por esta razão que Deus muitas vezes permite que nós cheguemos ao limiar das nossas capacidades para que depois disso nós nos rendamos e digamos Senhor, agora é a tua vez de atuar. E aí nós nos surpreendemos, vendo Deus miraculosamente, surpreendentemente agir na nossa vida fazendo com que aquilo que era inesperado, aquilo que era improvável, acontecesse. E nós conhecemos o resto da história. O que é que Deus vai dizer a Moisés? O que é que é isto na tua mão? Moisés, lança a vara no chão. E o que é que aconteceu quando a vara foi lançada no chão? Imediatamente ela se transformou no quê? Numa serpente. Não era uma alucinação por causa do calor que Moisés estava a ter? Aquela vara realmente se transformou numa serpente. E não era uma serpente qualquer. Era uma serpente que causava medo, pavor, naquele homem que estava habituado a viver no deserto. De modo que o próprio texto bíblico diz que Moisés fugia da serpente. Mas Deus vai lhe fazer, vai dar-lhe uma ordem. Deus deu-lhe a primeira ordem, lança a vara no chão. E agora Deus dá-lhe uma segunda ordem, absolutamente improvável. Pega na serpente pela cauda. Moisés, como homem do deserto, sabia muito bem que pegar uma serpente pela cauda era arriscar-se a ser mordido, ser picado por ela. E a verdade é que Deus vai dizer a Moisés que faça aquilo que ele sabia que não deveria fazer. Por quê? Porque Deus queria lhe mostrar uma coisa, meu querido amigo. E quer nos mostrar a nós também que os nossos métodos não são os métodos de Deus. Porque Deus se move no terreno das impossibilidades. Deus habita no campo das improbabilidades. É por isso que Deus nos manda muitas vezes seguir métodos que nós, humanamente falando, dizemos que são absolutamente improváveis, que são absolutamente inconcebíveis. É por isso que Deus mandou Moisés segurar aquela serpente pela cauda. E o que aconteceu? No mesmo instante, a serpente voltou novamente a ser uma vara. E agora imaginem a confusão na cabeça de Moisés. Se a vara era uma serpente, se a serpente era uma vara, o que é que tinha acabado de acontecer com ele? Mas antes que Moisés tivesse tempo para pensar mais sobre aquilo, o Senhor lhe vai dar um segundo sinal. E eu gostaria que nós pudéssemos ler, continuando a ler em Êxodo capítulo 3, capítulo 4, perdão, no verso 6 agora. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a tua mão no teu seio. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa e branca como a neve. Verso 7. E disse, torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio e depois tirou. E eis que a mão se tornara como a sua outra carne. E depois Deus vai dar um aviso. Verso 8. E acontecerá que depois, se eles te não acreditarem, ou te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás agora a água do rio e a derramarás na terra seca. E as águas que tomarás tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Deus vai dar a Moisés três sinais. Deus vai começar perguntando-lhe, Moisés, o que é isto na tua mão? Esta vara. Aparentemente não era nada de importância. Era apenas um instrumento que servia, segundo Moisés pensava, apenas para o seu exercício de pastor. Mas que este instrumento não estava habilitado ou não o habilitaria a poder servir na grande missão que Deus o queria conduzir. Ellen White diz uma coisa muito interessante. Diz que esta vara serviria como instrumento de poder para mostrar como Deus haveria de libertar o seu povo no Egito ou o povo de Israel do Egito. A senhora White diz ainda que este instrumento de pastor serviria para mostrar que Deus queria liderar de forma pastorícia, se é que assim pudemos dizer. Deus queria pastorear bondosa e gentilmente o seu povo no processo de libertação da escravidão do Egito. Isto era uma afronta. Deus muitas vezes usa a ironia para mostrar como a nação mais poderosa do mundo haveria de render-se diante, não de um exército, não diante de um homem poderoso, mas de um homem que vinha do deserto, com a aparência de um habitante do deserto, tendo nas mãos não as credenciais de um grande e poderoso reino, mas o cajado de um pastor. Nós sabemos que os reis egípcios usavam dois instrumentos que representavam justamente o seu poder. Um deles era o báculo, era a vara do pastor. e nós conhecemos do nosso imaginário aquela imagem do faraó com aqueles dois instrumentos e aquela vara que ele tem em suas mãos estava ornamentada com cores brilhantes e com metais preciosos, mas o instrumento que Moisés trazia em suas mãos era simples, era tosco, era despretencioso. Assim como querido amigo chamado ao qual Deus o quer convidar. É um chamado em que Deus não está preocupado com aquilo que você é, com os títulos acadêmicos que você tem, com as capacidades que você possui, mas com a sua disponibilidade para servir. Esta é uma frase feita que temos ouvido muitas vezes, mas a verdade é que ela continua a ser real. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. E Deus te chamou a ti, querido amigo, independentemente da idade que tu tens, independentemente do quanto cada um de nós já tenha vivido. E é por esta razão, queridos amigos, que a história de Moisés aqui está contada, porque aos 80 anos, quando Moisés podia pensar em se reformar, é que ele vai começar a trabalhar. É que se vai cumprir na sua vida a mais importante de todas as missões da sua existência. Mais ainda, é aos 80 anos que a parte mais alucinante da vida de Moisés vai começar. Eu sei que nem todos que aqui estamos temos 80 anos. Alguns já passaram dos 80 anos. Mas, queridos amigos, essa história está aqui contada para nos recordar uma coisa tão simples como esta. é que nunca no reino de Deus ninguém se aposenta. Nunca ninguém é dispensado do serviço. A não ser, como diz em Apocalipse capítulo 14 verso 12, quando os justos descansam no Senhor. Como diz bem-aventurados os santos ou os justos que desde agora descansam no Senhor para que as suas obras o sigam. Porque mesmo quando um justo descansa o sono da morte, ainda assim as consequências dos seus atos, o seu exemplo e o seu caráter continuam a desenvolver ecos para a eternidade. É por isso, queridos amigos, que nesta manhã o que Deus nos quer convidar e aquilo que o Senhor nos interpela é termos a noção de que cada um de nós independentemente da sua idade, da sua cultura, da sua profissão, da sua rede de influência, cada um de nós é chamado para servir ao Senhor. Mas há aqui ainda uma ideia que gostaria de partilhar convosco, uma ideia que a mim pessoalmente me toca o coração. É que em cada um dos três sinais que Deus dá a Moisés eu gosto de imaginar que exista um significado messiânico em cada um deles. A serpente que Moisés ao jogar a vara ao chão, portanto a vara se transformava em serpente e quando Moisés lhe tocava a cauda imediatamente ela voltava a transformar-se. Gosto de pensar que para nós como cristãos que somos chamados a servir Deus neste tempo moderno, nós também temos da parte do Senhor este mesmo sinal em que Deus nos leva a perceber que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Deus nos promete que o poder do inimigo de Satanás o poder do pecado não tem sobre a vida daqueles que nele confiam qualquer tipo de influência. Nós não precisamos viver debaixo da opressão de Satanás porque Cristo já nos redimiu e graças ao Senhor embora saibamos que o inimigo está furioso mas ele não é um inimigo que nos possa amedrontar porque estamos debaixo do poder de Jesus Cristo. Amém? Por isso o texto bíblico ainda nos mostra que no segundo sinal há também algo que a mim me mostra que tem um valor messiânico tem um valor cristocêntrico. Sabem quando eu vejo o meu interior quando eu olho para dentro de mim mesmo eu vejo apenas a lepra do pecado eu vejo um coração cujas motivações não são as mais dignas vejo cobiça vejo egoísmo vejo inveja no meu coração vejo situações de caráter que eu não consigo vencer por mim mesmo quando realmente retiro uma amostra do meu ser vejo que a única coisa que ali sai é podridão é lepra espiritual mas como Jesus Cristo através das palavras do apóstolo São Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 tão poderosamente nos diz quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo é por esta razão queridos amigos que quando nós olhamos para aquilo que está no nosso interior realmente vemos lepra mas quando Cristo entra na nossa vida ele pode realmente transformar fazendo com que a nossa natureza seja transformada à semelhança da natureza espiritual da mente de Cristo amém por isso também graças ao Senhor por esta por este sinal que ele nos dá e esta é a experiência que cada um de nós pode viver mas existe um terceiro sinal que tem um valor cristocêntrico para mim também é que eu só sou salvo não pelos meus próprios meios não pela minha própria justiça não pela minha bondade nem pelos meus bons traços de caráter nem pelas características temperamentais que talvez por alguma algum benefício do emparelhamento genético do qual eu resultei eu posso ser uma boa pessoa mas aos olhos de Cristo eu sou o que? um pecador um pecador miseravelmente carente da graça de Deus e como pecador eu estou condenado à morte mas graças a Cristo que pela sua pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário cada um de nós pode ser visto como um filho de Deus herdeiro co-herdeiro com Cristo conforme tivemos a oportunidade de estudar nesta manhã no capítulo 8 de Romanos no verso 17 queridos irmãos e amigos o que é que temos em nossas mãos? compete a cada um de nós avaliar o que é que você tem nas suas mãos querido irmão querido amigo o que é que você tem nas suas mãos meu jovem meninos meninas o que é que temos nas nossas mãos? o que é que podemos usar para servir a Deus? pode parecer muito pouco mas acreditem que o pouco para Deus é muito e Deus quer usar-te Deus quer fazer com que tu possas viver uma experiência transformadora de serviço ao Senhor queridos amigos nesta manhã de acordo com o calendário eclesiástico da igreja adventista nós deveríamos falar a respeito de mordomia a mordomia tem a ver com a gestão que como filhos de Deus nós fazemos do que o Senhor nos dá muitas vezes pensamos que mordomia tem a ver com dinheiro mas mais do que dinheiro Deus nos dá tempo tempo de vida mais do que tempo Deus nos dá oportunidades para que nós possamos ser uma benção àqueles com quem nos cruzamos com quem vamos viver e além do tempo e das oportunidades Deus nos deu talentos nos deu capacidades nos deu qualidades para que pudéssemos usá-las deu-nos inteligência deu-nos vida deu-nos capacidade de interferir e interpelar os outros simpatia deu-nos beleza deu-nos outras capacidades que o Senhor espera prezados amigos que possam ser usadas para o benefício e do crescimento do seu reino a pergunta que Deus nos continua a fazer é o que é que tens em tuas mãos e como é que vais usar isto que tens em tuas mãos para o benefício da causa de Deus que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a encontrarmos a verdadeira alegria de servir porque verdadeiramente compensa servir a Jesus amém queríamos pedir aos irmãos que aguardassem pacientemente a ordem de saída dada pelo diácono e que fossem breves a sair vamos entoar o hino número 332 332 332 332 332 332 432 432 Amém. 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 Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, bom Pai, porque assim como convidaste Moisés para que fosse o grande libertador do povo de Israel. Tu também nos convidas na nossa escala de influência a podermos ser na vida de tantas outras pessoas, os libertadores da escravidão, do pecado, do Egito espiritual em que tantas pessoas se encontram neste mundo. Nós te agradecemos Senhor porque um dia tu nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz e nos convidaste através deste conhecimento que nos dás na tua palavra a percebermos como poderá ser radiante e magnífica a nossa existência no retornar ao projeto que originalmente tinhas para a humanidade, uma vida eterna de perfeita felicidade e de eterna juventude. Mas Senhor, enquanto vivermos aqui neste mundo debaixo das consequências do pecado, tu nos continuas a convidar a podermos levar a outros o conhecimento da tua palavra, do evangelho prático que traga tantos quantos dele necessitam. O conhecimento de Jesus Cristo e a agradável mensagem do evangelho que nos mostra como podemos ter paz com Deus. Ajuda-nos, bondoso Senhor, a sermos estes instrumentos da tua graça, a que independentemente do que tínhamos nas mãos e daquilo que esteja ao nosso alcance, estejamos disponíveis para nos deixarmos usar por ti. É o que te pedimos humildemente, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.